Hoje Jesus vem e está te dizendo, o homem pode descartar, a sociedade pode descartar Você até mesmo pode dizer, não tem nada pra minha história, o Senhor está dizendo Mas eu não desisto de você Pedro, alguém olha pra você e diz assim Mas o homem tem me destacado, tem vez pastora que me dá vontade de se esconder dentro da cova Me dá vontade de me expoar, nem mesmo como um pássaro, e se esconder pra que ninguém possa me encontrar Aí o Senhor está dizendo, assim como eu chamei Pedro pra fazer a diferença Eu te chamei como noiva, e Deus me mandou aqui pra te dizer Por mais das suas limitações, da tua fraqueza, do teu desânimo, mesmo assim eu corro atrás de você Atos capítulo 2, versículo 43 Glória a Deus, aleluias Eu tenho uma palavra muito rápida para o seu coração Em nome de Jesus, Atos capítulo 2, versículo 43 E o último, versículo 47 Abra seu coração hoje para que a mudança de Deus possa chegar na sua vida O diabo ele entra em vida de pessoas e não pede permissão Já o Espírito Santo, ele não age nem por força e nem por violência Mas é você dizer assim, Espírito Santo, eu quero ouvir a tua palavra E quero viver a tua palavra E verdadeiramente você vai ter sua vida transformada Diz assim a palavra do Senhor E perseveravam na doutrina dos apóstolos E na comunhão E no partir do pão E nas orações Versículo 46 E perseverando unânimes Todos os dias no templo E partir no pão em casa Comia junto com alegria e singileza de coração Louvando a Deus E caindo na graça de todo o povo E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja Diga assim comigo, à igreja Aqueles que se havia de salvar Sente glorificando a Deus Em nome de Jesus Irmãos, hoje eu quero pregar sobre a igreja dos últimos dias Você pode dizer, eu sou a igreja Eu sou a igreja Dos últimos dias Pode ser mais bonito, irmão Vamos lá Eu sou a igreja Vamos fazer mais bonito Um, dois, três Eu sou a igreja Dos últimos dias Eu quero falar acerca desse tempo Desse tema A Bíblia vai estar dizendo sobre as primeiras conversão Que quando Jesus vai estar dizendo para os seus apóstolos Não ficais nervoso Não ficais entristecido Porque eu vou para o céu Mas não tem importância Porque eu vou preparar uma morada eterna Quando Jesus vai estar dando uma ordem para os seus discípulos Dizendo Ficai na terra de Jerusalém Para que possais ser cheio E receber O revestimento de poder Igreja que é igreja Entende que não foi chamado para viver alguém como qualquer Igreja que é igreja Foi chamada para fazer a diferença na terra A igreja primitiva, meu irmão Cresceu debaixo de sofrimento Se eu desse o microfone para vocês Você vai dizer Eu estou passando por sofrimento Eu estou passando por crises ministeriais Eu estou passando por tristezas sem fim Eu estou passando por angústia que ninguém entende Eu quero te dar uma notícia É por aí mesmo, meu irmão Toda a igreja sempre cresceu debaixo da perseguição A Bíblia diz que enquanto estava perseguindo a igreja A igreja crescia mais ainda Logo, eu lembro do texto Quando o povo de Israel estava sofrendo no Egito Quanto mais afringia, muito mais crescia Eu quero te perguntar nessa noite Quem é igreja? Quem é igreja tem que carregar a marca de Cristo Nós encontramos em um tempo Onde muitos crentes diz Por que que eu sofro tanto? Por que que eu passo por tribulação? O interessante é que o apóstolo Paulo vai estar dizendo em Gálatas Ninguém me incomode Porque eu não trago marca de homem Mas eu trago marca por sofrer o evangelho Nós até mesmo falamos Eu quero desistir, pastora Porque eu tenho passado guerra Mas os grandes homens de Deus Passaram por cisterna Passaram por covas Foram comidos por leão Foram até mesmo açoitados Mas foram até o fim Por quê? Porque eles foram chamados para ser igreja E quem é igreja sabe Que aqui na terra Não é lugar de estadia Mas sim de passagem Porque nós reconhecemos Que os portais vão se abrir Para os anjos vão começar a dizer Quem é este o rei da glória? E eles vão estar dizendo É o Senhor o rei da glória Nessa noite eu quero pregar Para você que é igreja A igreja do último dia Meu irmão É uma igreja que busca o quê? A conversão de almas O que significa converter? Converter significa mudar de vida E de rotatória Na igreja primitiva vai estar dizendo Que Pedro, meu irmão Pedro era um homem que não entendia de nada Se você for notar a história de Pedro Pedro traz Jesus Pedro nega Jesus Pedro não fica com Jesus Mas mesmo assim Jesus não descarta ele Hoje Jesus vem e está te dizendo O homem pode descartar A sociedade pode descartar Você até mesmo pode dizer Não tem nada para a minha história É o Senhor está dizendo Mas eu não desisto de você Pedro Alguém olha para você e diz assim Mas um homem tem me descartado Tem vez pastora que me dá vontade De se esconder dentro da cova Me dá vontade de me esvoar Até mesmo como um pássaro E se esconder para que ninguém possa me encontrar Aí o Senhor está dizendo Assim como eu chamei Pedro Para fazer a diferença Eu te chamei como noiva E Deus me mandou aqui para te dizer Por mais das suas limitações Da tua fraqueza Do teu desânimo Mesmo assim eu corro atrás de você Pedro nega Jesus Pedro nega Jesus Mas mesmo assim Depois que Jesus ressuscita Diz cadê Pedro? Porque o momento que você descarta Vai ser a arma que o Senhor precisa Para alcançar a sociedade E tua família Às vezes meu irmão Nós descartamos até mesmo Os talentos que Deus tem nos dado Aí o Senhor está dizendo Eu conto com você Para fazer a minha obra A igreja dos últimos dias São aqueles que se preocupam Com uma conversão De muitas almas Muitas igrejas Já tem vivido o quê? Crentes que são convencidos Que é alguma coisa Mas quem é convertido Diz eu quero mudança Por mais que o moleiro Pode estar trabalhando na minha vida Mas eu sei que eu sou uma arma Que o Senhor precisa Pega na mão da pessoa Que está do teu lado Se tu tem comunhão E diga Você é uma arma poderosa Na mão do Senhor Diga para ele Você é uma arma poderosa Na mão do Senhor Diga para ele Deus não desiste de você Porque ele conta com você Para você ganhar almas Aleluia Você pode glorificar a Deus Irmão Por essa palavra Pedro Tinha de tudo Para ser um fracasso Mas ele diz Vou fazer diferente Glória Judas Judas se matou Pedro Vou correr aos pés dele Porque ele me chama E vou colocar as fraquezas Na mão dele E o que que a palavra de Deus Diz que no tempo da igreja primitiva Enquanto alguém estava zombando Pedro se levanta E prega a palavra do Senhor E mais ou menos Três mil almas São salva Nessa noite Deus está dizendo Eu quero levantar você Eu não abro mão de você Bata assim no seu peito Que eu não quero que você esqueça Essa palavra e fale Eu sou uma arma Na mão do Senhor É por isso que tu está passando Por crise É por isso que Ai irmão Tem gente que fala Eu vou desistir Mas por que que você vai desistir? Por que você vai desistir? É o peço do chamado Irmão Quanto mais é dado Muito mais é cobrado Ai o Senhor está dizendo Não desiste Porque você é a arma Que eu vou usar nos últimos dias Mas eu estou passando por depressão Não se preocupa Que eu purifico Te levanto Te capacito E uso você Para fazer uma arrecadação De almas Para o meu reino Você pode glorificar a Deus Por essa palavra O Senhor vai estar dizendo Arrependei-vos Porque é chegado O reino do céu Diga assim que comigo Eu sou a arma Eu sou a arma Que o Senhor vai usar Que o Senhor vai usar Nos últimos dias Nos últimos dias Tem gente que cruza os braços E diz Minha igreja está fria Minha família está se desviando Meu casamento está acabando Minha vida espiritual está indo lá Que abaixo O Senhor está dizendo Tu está fazendo o que Para que isso não aconteça? Nemias vai ouvir o que? Que a cidade de Jerusalém Está destruída Acabada Nemias não vai falar não Nemias vai estar dizendo Eu vou chorar Eu vou jejumar Até que essa cidade Possa ser reconstruída Repita mais uma vez Eu sou a arma Que Deus vai usar Nesses últimos dias E eu não vou desistir Diga eu não vou desistir Diga para o diabo ouvir Eu não vou desistir Isso você quis falar meu irmão Reaja porque Deus vai te usar como arma Segunda Uma igreja do último dia Eu estou sentindo a presença de Deus aqui Segunda É uma igreja que ora Irmão Igreja que ora É uma igreja inabalável Tem crente que está sofrendo Está dando caminho no deserto Por quê? Porque não ora A Bíblia vai estar dizendo E cumprindo-se o dia de Pentecoste Estavam todos reunidos No mesmo lugar Eles estavam fazendo o quê? Oração A Bíblia diz que quando aumenta a perseguição Quando Tiago é preso Pedro também é preso E sabe o que é interessante? Que Pedro de vez de destabilizar Irmão Dois guardas Com os pés acorrentados Ele está dormindo Você quer confundir seus adversários Meu irmão? Somente um crente que ora Eu vou repetir mais uma vez Você não vai suportar Guerras que estão por vir Se você não for uma pessoa Se você não for uma pessoa de oração Enquanto Pedro estava preso O que está acontecendo? A igreja estava orando Dizendo Solta Pedro Solta Pedro Solta Pedro Solta Pedro E Pedro está dormindo Levanta a tua mão E diga assim Se eu orar Se eu orar Se eu orar Alguma coisa vai acontecer Irmão Ora manda a calabar e a chúria E de repente a porta se abre Pedro Pedro olha e diz Eu estou delirando Estou vendo uma visão A porta que era de ferro Irmão Abre por si próprio O que é isso? Poder de um crente De oração Quem ora Não precisa Abajular ninguém Quem ora Não precisa Se humilhar Para ninguém Quem ora A porta vai se abrindo Deus vai na frente Vai dizendo Deixa ele passar Deixa ele passar Porque uma mulher De oração Escuta O diabo Tem medo De um crente Que ora Diga-se comigo Eu preciso orar mais Eu preciso orar mais Paulo e Silas Na prisão Meu irmão Açoitado Irmão As vezes A gente passa Por uma calúnia Aí diz Não vou orar mais Eles estão açoitados Estão sendo humilhados No outro dia Seriam mortos Mas ele estava dizendo Se eu orar O céu vai mover Porque ele desacreditava No poder da oração Escuta Você quer vencer As guerras da tua vida Volta a orar Tem crente Que está nêmico Espiritual Por quê? Porque não orar Irmão É irmão Essa é a palavra De hoje O Senhor está dizendo Eis que estou A porta e bato Aquele que ouvi Vai embora Comigo E aquele que não ouvi Vai o quê? Só paladeira Abaixo Oh Ramão Eu posso profetizar Na tua vida Levanta tua mão Eu profetizo Meu irmão Não é o ano de 2023 Não é agora Você vai ser um crente De oração Você vai ser um crente Que busca a presença A oração vai voltar Para os nossos púlpitos A oração vai voltar Para a tua casa A oração vai voltar Para a vida Dos teus filhos Crente que não ora Está falido Irmão Crente que não ora É assim como Igual Jacó Eu não saio daqui Enquanto a tua presença Não me tocar Enquanto você não me abençoar É você dizer Espírito Santo Vem aqui no meu quarto Eu preciso me trancar A sós com você Espírito Santo Não saia de perto de mim Eu profetizo Meu irmão Que o Espírito Santo Vai chacolhar tua vida Você vai voltar Voltar para a oração Você vai voltar Vim para a consagração Para o monte Para a vigília Você vai ter Tanta sede de Deus Que você vai dizer Aonde que é a próxima vigília Aonde que é o próximo Alamandé Calabai A ceia Hoje o Espírito Santo Está dizendo Volte a orar Volte a orar Sua alma está morrendo Deus escuta Olha para mim Deus tem saudade De quando você orava De madrugada Deus tem saudade De quando você Encharcava o seu leito De lágrimas Deus tem saudade De quando Mesmo cansado Você orava Mas muita coisa Tem ficado Como prioridade Na tua vida Aí Deus está dizendo Eu tenho saudade De você Se tranca Dentro do quarto E diz Eu não saio daqui Eu não saio daqui Eu não saio daqui Eu não saio daqui Enquanto sentir A tua presença Pastora Mas às vezes Eu vou orar E não vou ter vontade De falar nada Continua Que o Espírito Santo De Deus Te ajuda Eu já orei Uma, duas, três horas E parecia que não Acontecia nada Mas mesmo assim O Espírito Santo De Deus Me falava Continua Só não para De orar Só não desista De orar Porque enquanto A igreja estiver orando Demônios vão cair Para a terra Enquanto a igreja É do Deus vivo Se posicionar De oração Tem gente que fala Mas por que Que a gente não vê Tantos milagres Será que a gente está orando Igual a igreja Primitiva Orava É por isso que aqui Na igreja A gente vai colocar Só um culto Especialmente Para oração Nós temos Que aprender A orar Irmão Porque o inimigo Está se levantando As guerras Estão se aumentando Você pode ver Nas igrejas Por aí O povo está morrendo Espiritualmente Por que? Porque o povo não ora Mas hoje O Espírito Santo De Deus Vai colocar Uma oração Vai colocar Algo tão grande Na tua vida Que você vai voltar A orar Irmão Você vai buscar A presença Do Senhor Olha Os heróis da fé Meu irmão Que foram um homem Cheio do Espírito Santo Não tinha aparência Não tinha oratória Mas quando eles Abriam a boca Demônio se manifestava Paralítico andava Pessoas seguravam Nos templos Porque não aguentava Sabe o que que é? O poder da oração Levanta tua mão Levanta tua mão Para o céu E diga Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Ora mais Ora mais Agora aqui A outra marca Da igreja Dos últimos dias É uma igreja Que tem Poder De Deus Diga-se comigo Eu sou a igreja Eu sou a igreja Que tem O poder De Deus A Bíblia diz Olha aqui Que na hora Nona Quando os homens Estavam indo Orar Quem estava A porta Do templo Um coxo Um homem Que era coxo Desde nascença Passava Levita Sacerdote Passava todo mundo E ninguém fazia nada Até que um dia Se levantou Dois crentes De oração E que tinha Poder De Deus Hoje o Senhor Está dizendo Eu quero levantar Homens e mulheres Cheia da unção E do Espírito Santo E como que eu faço Para ter isso Palavra Ele tinha A palavra Eu te pergunto Será que sua Bíblia Tem abrido Diariamente Na tua vida Às vezes A gente culpamos Eu culpo o marido Culpo o esposo Culpo o pai Culpo o filho Será que eu tenho Lida a Bíblia Como ela deve Ser lida Meu irmão Eu vou te dizer Que na China A Bíblia Já foi proibida Tá bom O Espírito Santo De Deus Ele me fala Algo muito grande Ao meu coração Que eu quero finalizar Minha palavra Que nós vamos Chegar a dias A qual a gente vai dizer Por que que eu não li Mais a Bíblia Eu tinha oportunidade De ler a Bíblia Eu tinha oportunidade De evangelizar Eu tinha oportunidade De ler a palavra Não vai ter mais tempo Irmão Porque essa palavra Vai ser tirada De nós Mas uma noiva Que tem a palavra No coração Pode vir fogo Pode vir fornalha Mas eu permaneço Até o fim Porque eu tenho Uma palavra De Deus Pedro vai estar dizendo Olha pra mim O que Nós não temos Prata e nem ouro Mas o que nós temos Isso eu te dou O que Levanta Em nome de Jesus Levanta sua mão Pra gente terminar Levanta E diga assim Comigo Eu sou Eu sou O levanta e anda Que minha igreja Precisa E com poder Do Espírito Santo Almas serão rendidas A igreja Dos últimos dias É uma igreja Cheia Do Espírito Santo A minha pregação Nessa noite É pra nos alertar Dizendo O que você tem Feito Para o reino De Deus A gente diz Não Amanhã eu me converto Amanhã eu me levanto Não Irmão É hoje Escuta Jesus Cristo Está voltando E nós Somos a noiva Dos últimos dias Escuta O que for Pra deixar Pra trás Deixa Eu só não perco A minha salvação Eu perco Amigo Perco Reputação Se for preciso Mas eu não Perco A presença Do Espírito Santo Fica de pé Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Nessa noite Eu só quero fazer Uma oração Por você Eu quero que você Faça uma oração Dizendo Senhor Me usa Me usa Para Uma oração Com você Coloque assim A sua mão No coração Uma E a outra Para cima Glória a Deus Aleluia E o Espírito Santo E o Espírito Santo E o Espírito Santo E o Espírito Santo Eu profetizo Fecha os olhos Aleluia Diga-se comigo Espírito Santo Pode me usar Nesses últimos dias Fecha os olhos Fecha os olhos Começa a se humilhar Agora aos pés Começa a dizer Senhor Me perdoa Por ser inconstante Na tua presença Senhor Senhor Me perdoa Eu vou te procurar Até te encontrar Eu vou voltar Para tua presença Vai irmão Eu vou orar Eu vou jejuar Eu vou crucificar A minha carne Eu vou mergulhar Na palavra Eu vou te procurar Até te encontrar Vai irmão Começa a orar Agora Olamanda Calabaia Xuribicalabagai Eremante Calabaia Xuribicalabagai Eremante Calabaia Xuribicalabagai O Senhor Conta com você Escolhido O Senhor Conta com você Escolhida Vai, vai Vai orando Agora Eu não vou chamar Ninguém na frente Hoje Eu não vou chamar Ninguém na frente Hoje Mas o Senhor Está dizendo É necessário Você se humilhar Agora da minha presença O Espírito Santo Está nos convidando A nos humilhar Nessa noite A humilhar o que? Com grito Não Com planto Dizendo Jesus Devolve A alegria Da salvação De novo Devolve O prazer De orar Devolve O prazer De jejuar Devolve O prazer De ir pra Pra entender Calabaia Devolve O prazer De ler Palavra Devolve Devolve O prazer De me humilhar Se você quiser Se ajoelhar Perante o Senhor Você pode Se você quiser Se ajoelhar Perante o Senhor E dizer O Senhor É de ser É de ser Constante É de não Acreditar Em Ti O Espírito Santo Se Deus Está dizendo Humilha Humilha Agora na minha Presença Humilha Agora na minha Presença Mas pastora Alguém vai ficar Olhando pra mim Humilha Humilha Que a glória Volta Enquanto A igreja Estiver se humilhando E se meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E buscar A minha face E se convertendo Seus maus Caminhos Então eu ouvirei Do céu E perdoarei E sararei A sua terra O Espírito Santo Está dizendo Eu quero Eu conto Com você O meu maior Pecado Foi me desviar Da presença O meu maior Pecado Foi ter trocado O momento De oração Pra ficar Na internet O meu maior Pecado Foi ter negado Uma palavra De não ler Aí o Espírito Santo De Deus Está dizendo Se você Se humilhar Eu volto Pra tua vida Hoje Ela é mão Ela é mão De calabacia Ela é mão De calabrachúria O Espírito Santo De Deus Está dizendo Humilha a igreja Humilha agora Se você Quiser se ajoelhar E dizer Espírito Santo Me perdoa Espírito Santo Eu quero Ser crente De verdade